Os ministros das Finanças e banqueiros do grupo formado pelos países mais ricos, o G20, estão reunidos em Veneza. Sob a presidência italiana, os ministros dos 19 países mais ricos do mundo e da União Europeia se reuniram pela primeira vez desde a propagação da pandemia do coronavírus. No encontro, os ministros buscarão um acordo para estabelecer um imposto mínimo global de pelo menos 15% sobre os lucros das multinacionais, o que pode mudar radicalmente à arquitetura da atual tributação internacional. A reunião analisa também o chamado marco comum para o tratamento da dívida, que contempla a redução do peso da dívida para os países com maiores dificuldades econômicas. Em julho do ano passado, todos os países do G20 aderiram à reforma tributária, mas também precisam chegar a um acordo político. Segundo um rascunho do projeto obtido pela agência France Presse, os ministros das finanças do G20 devem aprovar esse acordo histórico para uma arquitetura tributária internacional mais estável e mais justa. Negociada há anos, a reforma se concentra em dois pilares, fixar uma alíquota mínima global e criar um sistema orientado para distribuir os impostos das grandes corporações de maneira mais justa, de acordo com os lucros obtidos em cada país, independentemente de sua sede. Obrigado. 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 Obrigado.